o pessoal vou trazer aqui esse vídeo falando que significa vm o vm significa a pontuação sua no gta online a pontuação sua no gta online certo aqui ó a pontuação o total de jogadores mortos por você seis mil vírgula 169 vezes morto por outros jogadores três vezes parece brincadeira mas não é e o significamento disso daí aquilo é como você joga sua pontuação então você é um jogador que está com esse vm aí você é um jogador que corresponde com o nível que você está na sessão entendeu o nível nível 820 certo jogador honesto e serve para ter o vm serve para você aumentar o ponto certo de uma snipe sua a qualificação sua do jogo correspondendo nas nuvens com os outros jogadores mundial pela rockstar game agora se você tá é o jogador sem de zoeira e tal zoeira jogador que joga por jogar mesmo e cantando aí para vm a pontuação automaticamente vai ser baixa vai ser 50 54 um vírgula zero zero um vírgula por aí é o jogador que jogar razoavelmente tá só jogando só para curtir seu mesmo tipo não tá jogando assim um jogo valendo um jogo um jogo um jogo um jogo assim como eu falo gente é decisivo mesmo que tipo entre numa sessão assim já entra alertado para ver quem tá ali entendeu assim e agora tipo nós que tem que que joga assim por vm mesmo tipo eu jogo para o vm entendeu eu não gosto de morrer por ninguém na sessão quando eu chego na sessão a primeira coisa que eu olho é quem tá na sessão ó quem tá na sessão que nem o vm quem tá na sessão e o vm de cada pessoa mas não vai para o vm não que você não é para o vm não tipo assim vm consta alguma coisa mas às vezes a pessoa não tá na conta dele principal você tem que ver que conta que ele tá às vezes você olha uma conta lá tá no nível baixo nível 1 mas ele na conta dele principal tá com vm alto entendeu aí tá com aquele nível 1 ali quer dizer que a habilidade dele da outra conta é a mesma habilidade dele ali porque o cara joga entendeu o cara joga e agora se a principal da conta do cara não tiver com vm alto e tal não cara jogável é um cara que tem uma habilidade mas que ele tá aprendendo no dia a dia e você entra na sessão também se eu você vai ali você faz assim você vê um cara que tá no nível de 3.000 4.000 e o vm dele tá 00 ali ali ele não é jogador ali é um griteiro diferente do griteiro para um jogador de GTA online o griteiro é aquele cara que faz conta para quem faz conta para vender para ganhar o dinheiro essas coisas aí tipo nós não nós já é um jogador que que joga porque gosta da conta mesmo entendeu gosta ganhar as coisas na conta entendeu e tem os baratos na conta então não é um jogador GTA não é griteiro e nem mod para para tá no tipo assim talvez o cara tá um nível 4.000 3.000 mas você vai jogar com cara o cara não joga nada entendeu não joga nada é tipo ali no ali ali o aquele nível dele não foi ele que fez ali ele fez um grite ali e cresceu de nível da hora por outra mesmo entendeu mas não joga nada uma coisa que tá ali numa conta nível 1 10 15 nós não nós tipo eu tô aqui ó 820 e vm e 464.54 mas aprendizado mesmo jogando para valer mesmo né grite não que nós não e não mexe com grite não porque o grite não vale a pena porque você faz um grite hoje demora 10 10 10 anos 7 anos um ano dois anos chega uma hora a rockstar vem que eles não é besta mas eles vem e reserva a sua conta quando volta o nível da sua conta para baixo quer dizer grite não vira entendeu o grite vira para quem para quem não tem tempo de jogar aí não tem tempo lógico que vai fazer grite para ganhar o dinheirinho dele e tal mas ele tá sabendo que uma hora ou outra coisa dele já era ele já faz com consciente disso entendeu então então tudo que eu tenho mesmo na minha conta aqui foi foi na raça mesmo entendeu foi fazendo missão entendeu e e repetidamente é agora nós tem lá o Caio Périco quer dizer que quando lançou o Caio Périco agora lançou a agência não precisa mais de grite que e o que manda na conta você tem o seu dinheiro para você jogar no dia a dia entendeu e o que mais e comprar as coisas do jogo quer dizer e outra coisa quando você compra tudo no jogo que nem tem que eu comprei tudo e agora agora é só agora é só o que só juntar dinheiro porque eu não tenho gasto mais a única coisa que eu faço mesmo no jogo com os jogadores vai pegando a experiência assim que nem eu já tenho experiência no jogo jogador de 2014 agora é só juntar dinheiro desde quando eu venho assim na sessão pública e aí eu gasto um dinheirinho né que é de lei mesmo entendeu que é de lei mesmo chegar ali no complexo ali obter ali um jogador comprar uma kill e tal e é só isso mesmo porque o resto não tem não tem vontade mais nenhuma é isso aí mesmo galera fui fica aí com o vídeo aí é isso aí